Para te falar sobre a possibilidade de o Palmeiras buscar mais um reforço na Argentina, o portal El Crack Deportivo, lá da Argentina, assegura que o Verdão está de olho em Baltazar Rodrigues, jogador de só 21 anos de idade, que atua como meia e atacante, pertence ao Racing Interessaria. Ninguém do Palmeiras confirma nem desmente a notícia, atleta cuja multa recisória é de 20 milhões de euros ou 120 milhões de reais. Na atual temporada, 23 jogos, 2 gols e 3 assistências, não virou titular absoluto. Até por ser muito jovem, ganha minutos, na outra partida não entra, na outra começa como titular, mas não é um jogador absolutamente protagonista dentro do Racing. Talvez seja parte do processo de maturação do atleta, mas ainda não consegue se destacar. Por exemplo, na vitória por 4x1 do Racing contra o Atlético Paranaense, que garantiu o Racing na semifinal da Sul-Americana, será o adversário do Corinthians, o Baltazar Rodrigues nem sequer foi utilizado. Na partida de ida em que o Atlético Paranaense venceu, ele jogou alguns minutos. Na soma dos jogos, desde que ele se tornou profissional, 57 partidas, 7 gols e 4 assistências. Queria muito saber a sua opinião. Você acha que o Palmeiras precisa contratar jogadores prontos, já titulares absolutos, ou dá pra fazer apostas? Já uso espaço pra comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Obrigado. 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 Obrigado.